Fala aí turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês no nosso canal. Pessoal, nesse vídeo vamos testar o maquinário aqui do nosso inscrito Gabriel no COD Warzone 2. Esse aqui é o Core i5-3600K, tem 4 memórias de 8GB, 3200MHz e tem uma 4070Ti também aqui rolando, né? Pra você que perdeu a montagem do PC aqui do inscrito do Gabriel, tem na playlist PC dos inscritos. Então acesse por lá, porque isso aqui tá lindo, né? Olha só, 4 memórias branca, o Kraken X63 branco, o H7 Flow branco, coisa assim ó, coisa fina rapaziada. Então, antes da gente continuar, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo o que vocês acharam depois aí do PCzão do Gabriel, tá bom? Mas eu quero passar pra vocês um recado que eu vou passar pra ele também, que é o seguinte. Neste mês de março, mês do consumidor, durante todo esse mês, vocês vão ter um desconto violentíssimo na compra do antivírus Kaspersky. Nós que somos parceiros aí do Kaspersky e o Kaspersky é o melhor antivírus do planeta. Então se você ainda não está protegido em pleno 2023, onde segurança digital, coisa tá feia, compra o seu agora, para de procrastinar. O link tá na descrição, o cupom tá por lá. É claro que se você comprar pelo link e usar o cupom, você ajuda também o meu trabalho aqui no canal. Mas o que importa é que você fique protegido, tá? Não perca essa oportunidade, porque o preço tá muito bom. Na tela aqui agora pra vocês, o nosso código Warzone 2. Turma, eu só cliquei aqui pra buscar o Resurgência aqui, né? De quartetos. Então é eu e mais um squad com três pessoas. Até vi que tem dois rapazes ali no Playstation. Cara, eu acho esse negócio de crossplay muito legal. Queria que tivesse no Rainbow Six também, viu? Pra ser bem sincero com vocês. Tem uma pessoa que eu gostaria de jogar junto no Rainbow Six. Ele só tem console, mas ainda não pega, né? Pelo menos o codizinho aí funciona numa boa, tá? Então vamos lá, vamos sentar o reio aqui. Quero que vocês vejam FPS e vocês digam pra mim o que vocês acham, tá? Isso aí é o mais importante. Ó, temperatura deu um spikezinho, 77, mas eu acho que em breve pode ser que estabilize aí um pouquinho mais, né? Lembrando que eu ainda não configurei curva de ventoinhas. Mas aí eu acabei não mexendo na parte do NZXT Cam. É interessante instalar e configurar ele. E um outro detalhe também, tá? A temperatura desse processador, dos processadores de décima terceira geração, o limiar dela é mais alto do que o décimo segundo, o décimo primeiro. Então, por exemplo, a mesma coisa na verdade acontece com a linha Ryzen 7000. Nós estávamos acostumados com o Ryzen 5000, por exemplo, o Intel décima primeira, décima segunda, é assim. 70 graus pra cima jogando já não é uma boa. Aqui você pode jogar 10 graus acima do que a gente estava acostumado, tá? Então, 70 graus que a gente está vendo aqui é como se fosse 60 na geração anterior, tá? Eu não sei o motivo disso. Eu não sei o que mudou ali. Que assim, realmente se você acessar o site, o datasheet vai ver que ele suporta mais temperatura do que a geração anterior, tá? Então, não se espantem com isso. Isso aqui não vai dar nenhum problema. E vocês vão observar o quê? Que o clock continua alto. Então, não é porque bateu 70 e pouco que, nossa, downclock não. Coisa que acontece nas outras gerações, tá? Então, esses processadores, essas coisas estão mudando, né? Constantemente. E a gente tem que ficar observando isso daí e tentando entender cada vez de maneira melhor, né? Pra gente poder absorver a informação que realmente importa, tá, turma? Pra gente não se confundir também. Esse mapa aqui é bem pequeno, né? Os caras já começaram a dropar. Aqui eu vou tentar dropar junto. Olha esses montes de casas aí. Enfim, o desempenho tá delicioso. Não tem nem o que falar. Tá bem lisinha aqui a gameplay. Vocês podem ver pelo... Bonito esse mapa, hein? Vocês podem ver pelo frame time aí que tá coisa fina mesmo. Olha, achei uma arma. Já dei sorte aqui já. Cadê a arma? É... Se eu consigo encontrar alguém, deixa eu entender. Tá beleza. Automática. Tá bem gostosinho, ó. Pode ver que o clock dele fica alto. Então é assim mesmo, tá? Essa questão aí da... Nossa, uma sniper. Mas, cara, eu não sei nem se eu vou ter tempo pra usar isso daqui, né? Até eu abrir a mira e encontrar alguém, talvez eu já tenha morrido. Vamos ver aqui, pegar um escudinho. Já tá cheio. Grana, grana, grana. Cura, cura, cura. Grana, grana, grana. Nossa submachine. Acho que eu vou trocar, vou pegar essa daqui. Já caiu alguém aqui na minha mira e ia ser bem gostoso, né? É interessante ver esse desempenho. Como tá gostosinho, cara. Como tá gostoso, né? Processador muito bom aí que ele escolheu. A gente tá falando bastante desse Core 5 aí nos últimos tempos. Então, ótima decisão aí dele, tá? Deixa eu ver o que que é isso aqui. Quero sair daqui. Não deu. Não deu, mi patrono. Podia ter apertado antes. Pensei que esse cara fosse matar um pouco mais rápido. Deixa eu ver. Tô assistindo aqui os caras jogando. Não, quero buscar de novo. Eu quero jogar de novo. Quero jogar de novo. Ótima decisão aí do nosso inscrito Gabriel. Que tem escolhido esse Core 5, né? Eu venho falando dele aqui no nosso canal já tem algum tempo. Que, na minha opinião, é o único Intel hoje que vale a pena. Por quê? Ele consome pouca energia. Ele entrega muito desempenho. Ele tá, sei lá, top 5 do mundo hoje de processadores que te entregam um bom desempenho pra jogos. Então, as pessoas às vezes perguntam pra mim assim. Eu tenho esse 5. Qual placa de vídeo eu posso colocar? Eu digo pra você. O limite de placa de vídeo que você pode colocar. Primeiro é o seu bolso. Segundo é a fonte do seu computador. Porque se você não tiver limite no bolso, você troca a fonte. Segundo é a fonte do seu computador. Na live mais recente, semanal nossa, me perguntaram isso. Eu disse o seguinte. Eu falei, cara, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. É, quanto de fonte você tem? Se você tiver 650 watts, 40, 70 TI. Você tem 750 watts, 40, 80. Você tem 850 watts? Põe 40, 90. Aí o limite passa a ser realmente só o que você tem ali no seu bolso, no financeiro. Pra poder comprar sua placa de vídeo. Porque o processador vai empurrar muito bem qualquer placa de vídeo do mercado hoje. Em basicamente qualquer cenário, tá? Voltando a falar dele. Por que que eu gosto muito dele? Porque a diferença entre usar DDR4 e DDR5 é quase nula, né? É pequeno. É 5, 7%. Você não sente isso daí. E o gasto em migrar pra uma plataforma DDR5 é muito maior. Então, honestamente, é a primeira vez. Eu já vejo isso desde Skylake, desde 2014. Eu nunca gostei da ideia de usar Skylake com DDR3. Eu vejo isso, é a única vez na vida que eu tô vendo isso com bons olhos. De ter essa retrocompatibilidade. Porque sempre pecava no desempenho. O Skylake DDR3 não era legal e com DDR4 é um monstro. Esse aqui não. Esse aqui é um monstro com DDR4 também. Então, isso é uma coisa que eu vou falar pra vocês. Tirei o chapéu, tá? Se eu tirei o chapéu, não sei o que a Intel fez aí com esses 5 aí. Mas a Intel acertou demais nesse caso aí, tá? Agora, conforme eu falei, né? Como a gente tem todas as vantagens de ser um CPU que não esquenta tanto. Que o limiar de temperatura dele é maior. Consome pouca energia. Ou seja, você não precisa de uma fonte tão grande, dependendo da placa de vídeo. E sabe? Fácil aí de montar com DDR4. Vale muito a pena, tá? Esse é o desempenho que vocês estão vendo que ele pode entregar aí no COD Warzone. Qualidade gráfica a mesma de sempre. Turma, umas coisinhas no low, distância de visão no alto. DLSS, tá ligado? E por aí a gente vai tocando o barco aí, tá? Eu quero que vocês me contem aí o que vocês estão achando desse FPS aí que tá rolando nesse jogo aí, tá? Vocês esperavam mais, vocês esperavam menos. Pra mim, tá excelente. É um PC pra praticamente o tempo inteiro. 165hz em um jogo tão pesado, burrado, mal otimizado. Nesse sentido aí, pra gente conseguir ter um FPS bom nele, né? Vamos dar mais essa queda aqui? Enquanto isso, vou analisando aí, me dizendo o que vocês acham aí depois nos comentários, tá? Manda pros seus amigos aí que querem ver um Intelzinho aí, ó. Mandando bala. Uma outra coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte. Vamos fazer aí alguns vídeos ainda sobre o Intel. Temos um aí. Vamos montar, tá? Placa-mãe boa, custo-benefício. Placa-mãe na faixa de mil reais. Mesmo que isso com a B550 da M4. Vamos montar o Intel. Eu quero dizer pra vocês o seguinte. Você não é obrigado hoje a começar com 13600, que é caro, né? Mas você pode começar, de repente, com 12400. Depois você faz o upgrade. O restante inteiro você mantém. Ah, pelo amor de Deus. Eu nem consegui jogar, cara. Isso dá uma broxada muito grande. Quanto tempo de vídeo? Nove minutos. Vocês vão me desculpar, mas eu vou buscar outra partida aí. Pô, eu tento cair com o time, eu caio na cara do maluco ali, meu. Ah, vamos lá. Não quero jogar Gulag. Não sei se aquilo ali tinha Gulag ou Resurgência. Então vocês podem começar com 12400F. Vocês poderiam montar toda a base do computador. Olha só um exemplo. Que é uma coisa que eu pretendo trazer pra vocês. Vocês montam ali com 12400F e já colocam 32 de RAM. Já pegam um watercooler bacaninha aí. Não um de entrada, mas um intermediarzinho mais legal. Pra que no futuro você só venha e coloque os 5. Porque são 20 threads. São 20 threads ali, né? 14 núcleos com 20 threads. Arquitetura Big Little. Núcleos ali de eficiência energética. Núcleos ali de potência. Então, cara, eu achei bem legal. Agora, por que esse é o único proceder Intel que eu gosto hoje? Porque esse 5, ele esquenta muito menos e consome muito menos energia do que o i7 e o i9. E a diferença em jogos não é tão grande. É quase insignificante. Você não percebe. Você não percebe. Por exemplo, aqui no i7 e o i9 não ia me entregar 240Hz. Aqui com esse 5 já tem 165Hz o tempo inteiro. Ou seja, sempre acima de 165. Então não é vantajoso montar i7 ou i9. Eles consomem muito. É diferente. É difícil de manter, entendeu? Além de ser um kit no geral aí mais caro, tá, turma? Mas vamos lá. Vamos buscar a nossa partidinha saideira. Eu espero conseguir andar um pouquinho aqui no mapa. Para tentar me divertir um pouquinho aqui junto com vocês nesse vídeo. Mas quem vai se divertir muito é o Gabrielzinho aí com essa coisa linda, viu? Eu prometo que o Gabriel vai assistir esse vídeo. Gabriel, não instalemos este TECAM. Não vou instalar, vou deixar para você fazer isso aí se você quiser. Os efeitos de luz aqui estão tudo branco. Pessoal, você viu aí no começo do vídeo. Mas assim, o CAN vai servir para você trocar os efeitos de luz do watercooler. Não teve como ligar o watercooler na placa-mãe. Eu gostaria de fazer isso, igual eu fiz com as ventoinhas na frente. Então ficaria tudo bem uniforme. Mas você consegue deixar uniforme também. Você consegue colocar esse efeito de... Eu chamo de arco-íris do RGBzão aí. O que é do seu gosto o computador, né? Você montou todo brancão aí, todo bonitão. Então eu imagino que essa é uma coisa que você queira estar mexendo aí no seu computador. Para deixar realmente aí do seu gosto. Vamos para a nossa última queda aqui de hoje nesse vídeo. No Warzone 2. Tentar ser um pouco feliz. Esse mapa é diferente do outro ou eu estou viajando? Ele é diferente, né? Então tinha aquelas casas estilo oriental, né? Esse aqui é diferente, assim, com certeza. Enfim, né? Vamos dar a nossa última queda aqui para ver o que vai rolar. FPS está basicamente o mesmo, hein, né, turma? CPU deu uma estabilizada boa na temperatura. Ficou bem bom. Uns spikes aí de vez em quando, mas... Você deve ter visto um pico de 77. Agora nem isso está chegando, né? Então realmente está muito bom. E sendo pouco utilizado, né? Então está sobrando bastante processador. Sobra um pouco de placa de vídeo, a otimização do jogo. Mas é bom que se ele quiser fazer uma live aí, ele tem controle sobrando também, né? O Gabrielzinho, você vai mandar uma live aí. Pode mandar. Usa NVENC no OBS, tá? Não só ele, mas todos vocês. Nunca usou o X264 no OBS. Nem pela ciência. Porque o NVENC sempre vai ser melhor realmente, tá? Isso aí, não tenham dúvidas. Vamos lá? Deixa eu fazer a queda aqui pelo avião. Engraçado que essa parte usa basicamente toda a placa de vídeo, né? A gente vê o uso altíssimo, FPS alto também acompanha. Agora, quando aparece o mapa, pronto, né? Vamos, time. Vamos jogar juntinho. Vocês podiam me ajudar, né? Naquela outra lá eu morri muito à toa, né? Isso aí é uma sacanagem. Vai, vai, vai. Desce, desce, desce. Vai no prédio ali. Tem um jeitoinho de cair um pouquinho mais rápido, cara. Uma vez eu joguei um jogo, acho que era Warzone 1. Eu vou fazer uma queda dessa, não abriu o paraquedas e bonecos patifou no chão, né? Então, agora não. Agora tá abrindo o paraquedas aí automaticamente. Tem um cara aqui do meu time perto de mim. Estou um pouco mais feliz que isso. Não, isso aqui é onde é a minha marcação. Viajei na manhã, né? Isso aqui dá não conhecer o jogo. Vamos, vamos tentar. Vamos tentar matar alguém ali. Esse cara não vai estar sozinho, né? Ah, agora eu vou finalizar você também. Fizeram isso comigo 200 vezes. Agora toma, você também vai embora. Vai pro logo, vai embora. Vou só te dar nocaute, não. Finaliza e já era. Gostoso, né? O coração dá uma aceleradinha, não dá? O que vocês acham? Gostosinho jogar isso aqui. O que é isso aqui? Tá uma... Não, 12 não quero. Muito obrigado. 12 não. Eu vou trocar essa outra aqui, cara. Isso, eu quero... Deixa eu ver. É, isso aqui é melhor. Isso aqui realmente é... Deixa eu colocar uma plaquinha de escudo. É bala, é não sei o que. Vamos dar mais uma voltinha aqui. O time tá bem longe, né? Os caras caíram bem, 200 metros. Olha ali. Consegui. Esse boneco é muito lento. Vem cá, vem, amigão. Fizeram isso aí comigo mais de uma vez. Agora eu vou mandar você pro lobby também. Dá pro pessoal pro lobby aí. Vamos atrás do time. Gostoso, hein? Com dor bomba, porra. Geladinho. Uma delícia. O Vinícius ali? Quem que é o outro? Kiki TW. Vamos lá, vamos lá. Tentar ir atrás dos caras aqui, né? Ver se eles conseguem encontrar alguém pra gente dar uns tirinhos. Se bem que eu esperava que fosse... Hummm. Hummm. Hum, hum, hum. Não deu, hein? Tem até uma arma de mira longa aqui. Só pra ver, só. Olha lá. O cara puxou o paraquedas, velho. O cara puxou o paraquedas pra vazar do prédio ali na boa. Tá louco. Tá muito longe ali. Essa arma é esquisita. Ela dá uma quebrada de lado. Eu achei exótica essa arma aqui. Será que tem alguma outra aqui? Não. Essa aí parece uma PP Beeson. Tô fora. Tô bem de boa. Essa arma aqui parece que é mais forte. Olha o Kiki aqui, ó. Tem uma caixa aqui. Tem gente aqui que Kiki está deitado. Ó, tem uma outra arma aqui. Vamos trocar essa aqui. Vamos ver. Parece que é melhor. Eu nem tento, tá? Porra, morre, cara. Tá bom isso aqui, né? Essa última queda aqui é saideira, né? Gostoso. É só porque é saideira, né? Só porque é saideira. Tá gostosinho isso aqui. Gostoso é deitar os caras e já mandar pro lobby. É assim que tem que ser o jogo. Se quiser ele sair comigo, não é gostoso? É gostosinho, não é? Ou é o mesmo mapa? Eu tô viajando. Acho que é o mesmo mapa, hein? Acho que eu falei besteira. É o mesmo mapa do outro lá. É só um mapa isso daqui, só. Parece que esse Resurgência Quartetos é só um mapa mesmo. Eu não sei. Talvez o avião tivesse vindo de outra ponta na outra queda lá. Por isso que eu me confundi. Lembrei desse lugar aqui, ó. O que é isso aqui? Fuzil de assalto. Essa daqui é legal. Tem uma mirazinha aí, ó. Green Dot. De Dot. Já vale a pena, já. Os caras do time aí, tá tudo longe. 118 metros apareceu ali. Vamos lá com eles lá. Vamos tentar se aproximar. Pensei que fosse ter alguém aqui nessa cidade, mas não tem não. Nesse ponto aqui não tem ninguém não. Realmente o avião não passou por aqui. Tá vindo... Ó, tem um cara ali, ó. O cara tá correndo do gás. Olha lá. Hum, você vai ficar aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau, meu amigão. Baixa confirmada. Vinícius Caçado. Tão caçando o rapaz ali. Tinha um cara correndo no gás ali, né? Ele que se foi. Tô com medo de ter mais gente, né? Isso aqui é um squad, quarteto, sei lá. Time meio que já tá por aqui. Um paraquedas ali, cara. O maluco descendo. Como é que tá o gás aí? Ah, eu tô na safe. Tô na safe. O próximo a fechada é onde eu já tô. Esse pessoal vai ter que vir pra cá. Ó o maluco ali, ó. Eu crio um sniperzinho agora. Às vezes eu dou umas quedas aqui, pego um sniper e não tenho oportunidade de usar. Mas agora eu tô afimzaço, hein? Fiquei bem afim de usar. Nossa, a bazuca. Não vou pegar esse aqui, não. Esse é horrível. O que que é isso aqui? Melhoria de campo. Ah, esse é um acessório que a gente consegue colocar no chão. Que exótico, né? Olha que legal. Escudinho. Me lembrou o Rainbow Six. Ó o maluco ali, cara. Do time ali, tomando bala ali. É isso? Tentar ajudar ele aí. Se tiver alguém, né? Não? Esse auto-reanimou. Vou andar junto com os caras aqui. Pra gente ver se a gente consegue ter sucesso. Que isso que você tá fazendo aqui, cara? O cara louco. Só bomba. Só bomba. Bomba. Só loucura aqui. Parece que o cara do time ali, ele desconectou. Ele morreu, desconectou. Tá aparecendo um negócio que desconectou. É isso ou eu tô viajando? Então, o ícone de Wi-Fi. O que que é isso, cara? Eu vou lá ver que eu tô curioso. Curioso? Vou lá ver que eu tô curioso. O que que é isso aqui? Tomar controle? Tá bom. Então tá. Ah, é um monte de ponto de controle. Só eu tava viajando. Tô achando que eu achei que era o ícone do cara do time que desconectou. Olha a viagem na Bahia Lenta. Não sou muito jogador de COD. Eu acho legal o jogo, mas eu não sei. Hoje em dia eu tenho tão pouco tempo. Eu teria que jogar bastante. Vou ficar capturando esses negócios aqui. Não tenho nada pra fazer mesmo. Vai ter mais algum pontinho aí ou não? Ih, rapaz. Agora morreu. Agora morreu de verdade ele é um amigão, hein? Que droga. Esse aqui é o E, não. Olha só o maluco aí, cara. Ué. 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 Carrega, cara. Carrega, pelo amor de Deus. Carrega. Você é louco? Deixa eu recarregar aqui na paz. O Vinícius reviveu, né? Pô, tá gostosa essa queda aqui, hein? Acompanhando aqui comigo. Faz tempo que eu não jogo um negócio desse aqui. Hum. Nossa. Cara, eu acho que eu... Bastou elogiar. Bastou elogiar. Turma, eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais.